Olha, vamos falar agora de uma agressão contra mulheres. Somente em 2023, ao menos oito mulheres foram vítimas de violência doméstica a cada 24 horas. Eu vou chamar ao vivo a repórter Sabrina Barbosa. É um número preocupante e alarmante do que as mulheres hoje estão sofrendo, né? Sem contar com homens que vão desferir o seu ódio, o seu rancor, a sua maldade, a sua bebida. No fato como esse, é inadmissível, inaceitável, sobre todos os aspectos, né Sabrina? Conta pra gente esse caso específico que aconteceu nas últimas horas aqui na capital. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Cidade em Ação Oi, Washington, oi vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Uma boa tarde pra todo mundo, mas não é um caso que a gente, inclusive, gostaria de dar esse boa tarde dessa forma. Porque, como você acabou de avisar, mais um caso de violência doméstica registrado, esse caso chegou até aqui, a delegacia da mulher de João Pessoa, uma mulher que foi violentada durante a madrugada, ela foi espancada e uma série de outras questões. Mas esse caso, que chegou até aqui, a delegacia, ele ainda está sob sigilo, até pela proteção da vítima, porque ainda está nas questões de investigação, o suspeito ainda não foi encontrado, uma série de outras questões. E pra proteger a vítima, a gente vai deixar isso a cargo da delegacia. Mas levanta vários questionamentos, principalmente sobre medidas protetivas, proteção, denúncia, que é o primeiro fato, antes que aconteça a tragédia, que é o feminicídio, que tem aumentado muito, como você acabou de frisar aí nesses dados. Por isso, eu vou conversar agora com a delegada, nossa principal representante, porque quando a gente encontra ambientes de força, que tem mulheres representando, a gente se sente mais segura, sem dúvida alguma. E aqui a gente já reforça, que nós não vamos nos calar. Esse caso é mais um. Doutora Sileide está aqui comigo, Sileide Azevedo. Doutora, a gente tem aquela sensação de que chegamos até aqui pra denunciar, mas não temos uma proteção de fato. Eu queria que a senhora me desse, além dos dados, um pouco de conforto a respeito de que o primeiro passo realmente é denúncia, e que a gente tem esse apoio de vocês, esse apoio da delegacia, das forças de segurança. Me conte um pouquinho, partindo do início desse caso que chegou aqui hoje, na delegacia. Boa tarde. Boa tarde. Ao longo do estado da Paraíba, nós contamos com 18 delegacias especializadas de atendimento à mulher, que atendem, como dizemos, de Cajazeiras a Cabedelo. Aqui na região metropolitana, nós contamos já com seis delegacias especializadas. Duas em João Pessoa, Baie, Cabedelo, Santa Rita, a recém-criada, Deandia, Alhandra. E nós estamos aptos a fazer esse atendimento a essas mulheres vítimas. Nós somos porta de entrada dessas mulheres vítimas de violência. E na ocasião em que essa mulher traz ao conhecimento das autoridades os crimes dos quais for a vítima, nós podemos, naquele momento inicial, solicitar uma medida protetiva de urgência para que essa mulher tenha a sua vida salvaguardada. Nós oferecemos a ela o programa integrado Patrulha Maria da Penha, que vai desempenhar um trabalho muito importante na fiscalização do cumprimento dessas medidas. Nós temos outro programa muito importante aqui no Estado, o SOS Mulher. Então, nós acolhemos essa vítima em nossas unidades policiais, iniciamos uma investigação pelos crimes praticados por esse autor. E nós damos a essa mulher essa segurança necessária e importante neste momento em que a denúncia é feita. E a partir daí, dessas informações, nós conclamamos a sociedade para que atue conosco nesse enfrentamento. Por quê? Porque nem sempre a mulher reúne condições de denunciar o seu agressor, porque ela está em meio a um ciclo que nós chamamos de ciclo da violência. Esse autor, ele muitas vezes pratica ações que impedem que essa mulher peça ajuda, ameaçando-a, ameaçando os familiares. Ou então essa mulher depende economicamente desse autor e não reúne forças para denunciá-lo. Então, quem é vizinho, quem é amigo, quem é pessoa próxima, pode se intervir nessa situação. A máxima que antes se dizia em briga de marido e mulher não se mete a colher, sempre foi ultrapassada. Ela não está, ela sempre foi ultrapassada. Então, é muito importante que toda a sociedade se envolva nesse enfrentamento. Se eu estou visualizando uma situação de violência, eu ligo para o 190, a guarnição da polícia militar, mais próxima, vai àquele local para salvar, guardar, para salvar a vida daquela mulher e prender aquele agressor. Se eu tenho conhecimento de uma violência que já ocorreu, eu aciono o 97. É garantido o anonimato do denunciante. E a polícia civil, ela toma conhecimento e vai agir para proteger essa vítima. Então, é muito importante que as mulheres procurem ajuda, mas que a sociedade também possa ajudar quando essa mulher não reúne condições para isso. Exatamente, é uma rede de apoio. Me traz aqui uma preocupação, doutora Cileide, porque tem a primeira agressão, a segunda, a terceira. Quando não acontece o feminicídio, ela já foi agredida ali várias vezes. Chega tarde esse caso à delegacia. Como é que a gente pode antecipar essas funções, além da denúncia que a senhora acabou de frisar? Mas o que é que quando ela chega aqui já muito machucada, quais são os passos adiante para proteger de fato, para que ele, que ainda não foi encontrado pela delegacia, não volte a praticar nem só a agressão ou às vezes de fato, que é o feminicídio? Pois é, é importante que a gente identifique que a violência não ocorre somente quando ocorre a violência física, como equivocadamente se imagina. Mas um puxão de cabelo, um empurrão, uma ofensa verbal, a violência psicológica, que diminui essa mulher, que ofende essa mulher. São sinais. São sinais de uma violência. É um cuidado excessivo, é um ciúme excessivo que já denotam essa violência. Então é importante que também se identifique essa violência desde o princípio. Se entenda que isso é violência, que não somente é a violência física. E que em qualquer dessas situações, a mulher deve procurar ajuda ou quem possa fazer às vezes, não é? Quem esteja visualizando essa violência possa trazer o conhecimento das autoridades. Mas nos casos mais graves, a depender da situação, quando essa vítima procura a delegacia, é feita a representação pela prisão preventiva desse autor, a depender das circunstâncias, se estiver em consonância com o que diz a nossa lei processual penal. Então, toda essa proteção, se essa mulher estiver em risco iminente de morte, nós temos uma casa abrida sigilosa aqui no Estado, que é oferecida também a essa mulher, para que ela fique protegida até que esse autor seja preso. Nós temos esse SOS Mulher, que é um programa muito importante, que nós entregamos um celular a essa vítima e ela pode acionar a polícia a qualquer tempo, através de um programa, caso haja a aproximação desse autor. A Patrulha Maria da Penha, que faz um brilhante trabalho acompanhando essa vítima e a execução dessa medida, para que se esse autor em algum momento se aproximar, essa mulher já acione esse programa de forma imediata, a guarnição da patrulha, que faz a ronda nos locais de convivência dessa mulher, possa também atuar e prender esse autor. Então, nós, enquanto sistema de justiça, enquanto polícia, enquanto Secretaria da Mulher, também representada pela Secretária Lídia, fazemos esse trabalho para que essa mulher, ela receba a proteção do Estado. Então, é importante que haja um comprometimento de todos nós, enquanto sociedade, de homens e de mulheres, para salvaguardar a vida da vítima e evitar o feminicídio, que é irremediável forma de violência e que pode, sim, ser evitada quando nós conseguimos atuar preventivamente e quando nós conseguimos interromper esse ciclo de outras violências que já aconteciam. Exatamente. Antes da gente finalizar, Washington, me permita saber como é que está o retrato do Estado da Paraíba. Saiu, inclusive, no anuário de violência um pouco sobre o nosso Estado. O que a senhora tem a dizer com relação aos números, aos dados? Estamos, digamos assim, na linha de combate ao feminicídio, a, de fato, evitar esses números? Como é que a senhora viu essa classificação? É muito importante que nós estejamos atentos que as mulheres vítimas de violência, elas têm procurado os nossos serviços. Então, evitar o feminicídio é trazer essa mulher vítima para além do trabalho de educação que é feito, de desconstrução do machismo, é preciso que a mulher que está vivenciando a violência, ela receba ajuda. Então, quando essa procura às nossas unidades, ela aumenta, nós podemos identificar que o trabalho preventivo do feminicídio está sendo feito porque nós estamos atuando frente a outras violências que já estão acontecendo. Então, quando nós acolhemos, quando o número de medidas protetivas aqui no Estado, ela aumenta, estudos já apontam, seja na academia ou na própria polícia, que nós estamos atuando não diante somente de um aumento desses números de violência, mas nós estamos atuando com uma forma de acesso dessas vítimas. As vítimas têm procurado mais ajuda. Então, é importante que estejamos atentos, que acolhamos, que as nossas unidades que estão em crescimento aqui no Estado, nós já contamos com 18 deãs, elas efetivamente atendam essas mulheres vítimas para que nós possamos impedir outros feminicídios. Obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos. Tivemos um norte do que fazer. Agora, cabe a você aí de casa pegar todas essas informações e ajudar a sua vizinha, sua amiga, sua colega, alguém de sua casa ou até você mesmo. Agora, não vamos nos calar. As mulheres precisam estar unidas diante desses fatos. Estamos nos protegendo, tentando nos proteger umas às outras. E isso vale a nível não só de Paraíba, mas a nível de Brasil. Nós precisamos realmente de mais forças efetivas com relação à segurança das mulheres. Então, fica não só o apelo, mas a sugestão de mais espaços na mídia para a gente falar e tratar desses assuntos até que todas as mulheres tenham a informação a serviço delas. Pois não, Alston? Agora, o que a gente percebe aqui com essa nova lei, com esses novos mecanismos, as mulheres estão denunciando mais. Imagine só que no passado, quando nós não tínhamos essa tecnologia, não tínhamos essas delegacias para a gente poder denunciar, não tínhamos a facilidade de uma imprensa estar sempre acompanhando o trabalho que as mulheres são agredidas. E outras, muitas temem, né? O marido fica ali com medo, sente uma palavra. É diferente, tem algumas mulheres sertanejas, porque aqui, no seu caso, se levantar a voz, aí a voz vai de novo. Aí é diferente. Essa é a verdade, né? Que a gente hoje vive, né? Vivencia, né? Isso aí, né? Tem muito mais mecanismo. Imagine no passado, hein, Sabrina? Cidade em Ação A do Alston, você fez um levantamento muito importante a respeito disso. Muitas vezes nós temos medo da reação da própria sociedade, não é nem do agressor. Muitas vezes você trouxe aí uma questão do interior do Estado. Eu que sou lá de Princesa Isabel, daquela região, muitas mulheres são violentadas, mas elas escondem o fato por ter vergonha do vizinho, vergonha do que a sociedade vai dizer. Muitos desses casos ficam ali abafados. E depois, tá lá o casal como se tudo estivesse normal na sociedade de volta. Porque o importante para essas pessoas é estar a ingresso dentro da comunidade. Mas, infelizmente, a gente viu resultados negativos a respeito disso. Você deve dar satisfação da realidade. Esquece isso de mentir para o outro se você está bem ou não está. O importante é que você esteja segura. Então, vamos buscar também no interior do Estado que as delegacias façam apurações a respeito disso, não só para incentivar, mas para colocar à disposição da mulher um apoio em relação a isso. Porque realmente sofre muito quem é do interior com relação ao que a sociedade diz. Uma sociedade machista, você já sabe o resultado qual é, né? Infelizmente, mas, graças a Deus, estamos caminhando para termos mais voz, mais vez. E, por isso, as mulheres estão buscando denunciar, como a gente acabou de ver, os fatos aqui acontecendo. E o João Pessoa também serve de exemplo para toda a Paraíba, Washington. Obrigada. Você, Sabine, muito obrigado. E o que ela relatou aqui é a mais pura verdade, né? Se um relacionamento, gente, não está dando certo, procura uma outra via alternativa. Se o homem não está dando certo, se a mulher criou um problema, se o homem criou um problema, então separa. O problema é que você, na separação, você acha que um dia você não vai bater numa porta certa, mas vai bater sim, porque Deus não abandona, né? E não está escrito, eu uso sempre uma frase que diz o seguinte, não há sentimento que resista a maus tratos. Não há sentimento que resista a maus tratos. Então, se o homem está tratando mal a mulher, deixa esse rapaz, vai viver a sua vida. Não, ele está ameaçando, denuncia. Se o homem está se sentindo ameaçado, amedrontado pela mulher, deixa essa mulher, vai viver uma outra. Tem tantas mulheres querendo um lar, tem tantas mulheres que podem te dar um amor profundo, um amor sincero, leal. É só você procurar e saber a dignidade e o caráter de cada ser humano. Isso vale para o homem e vale para a mulher. Então, tudo isso vale a pena se você tiver a certeza de que a violência não é um caminho. De maneira alguma. Tem coisas na vida que passam, né? A gente perde um ente querido, perde um pai, perde uma mãe. Por que não pode perder uma companheira? Dói, às vezes dói. Machuca, pode até machucar. Mas, volta a repetir, não há sentimento que resiste a maus tratos.